Doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha sejura Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico, tô mais rico, tô bonito Tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher Tá chorando mulher Quando eu passava por você Na minha sejura Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu pé E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite E do dia pra noite Fiquei rico, tô na grife Tô bonito Tô andando igual patrão Tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce Igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher Tá chorando mulher E agora você vem E agora você quer Só que agora vou escolher Quero ouvir todo mundo Agora eu fiquei doce E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce Doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce E agora eu fiquei doce, 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 doce Vou te esperar aqui Mas esse atende telefone Mesmo se for a cobrar hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gastar quando chegar aqui Me deu um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia em que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada, se formou na faculdade O meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Eu vou atrás, você na frente Tô louco pra te pegar Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Laia, laia Vou te esperar aqui Mas vê se atende o telefone Mesmo se for a cobrar Hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gastar Quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar Não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular E o endereço Daquele dia em que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral A edad dizia que me amava Agora tá mudada Se formou na faculdade O meu cursinho eu não cheguei nem na metade Você tá muito diferente Eu vou atrás, você na frente Tô louco pra te pegar Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar Na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço Só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Lá, 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 lá Vou te esperar aqui Mas esse atende o telefone Mesmo se for a cobrar Hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Tchau, 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 tchau Me fazer amor, me fazer para cada Tchau, 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 tchau Me fazer amor, me fazer Vem 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 fazer amor, me fazer A praça do Jorge, é Ao vivo É a merdiosa, só filmar, viu Vem fazer amor Vem de semana Eu tô de boa Tô na zoeira, tô feliz Eu tô à toa Tô assim, tô assim É lindo amor Tirando onda Tipo o homem me envergador Tô na balada Comendo água Daquele jeito Transmortando de prazer Tô na balada Comendo água Querendo o homem E doidinho pra fazer Fazer, fazer Vai, vai Tchau, 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 tchau E também namorando uma ação, né? Somos amigos, com a galera gente boa, tá mandando um prazer pra gente É isso aí, rocha entregazinho no vocal, tocando sucesso, tocando muito porró pra você Pra lá, de novo por um, está dizendo pra gente Pera aí, gente, a visão não tá assim, vai parando aí, com o meu já sentou, viu? Vamos lá! Vamos lá, o rapaz é o que faz, o rapaz é o que faz Vamos nós! Vai, não, foi um instrumento com a gente, né? Vamos lá! Vamos lá, só porró! Vamos lá, só por essa vida! Oi! Oi, pai, pai da paz e não vai não dançar mais O que vira e basta lembrar você Cara, em beleza que ela vai dar As que a gente falou Oi! O que vira e basta lembrar você? Vamos lá, só por essa vida! O que vira e basta lembrar você? O que vira e basta lembrar você? O que vira e basta lembrar você? Vamos lá, só por isso que vai ser O que vira e basta lembrar você Blakei o meu certo por alguém que não me amava Uma ilusão Sem ação petual Se não tem valor, se não tem valor Se não tem valor, se não tem valor Eu admitava bem as noце ou de luta Eu tenho um certo gua que nãodenava A ilusão, se não tem valor arkadaşlar Se não tem valor, se não tem valor Se não tem valor remar Vem me vim te passar o meu museu Vai acontecer aqui na nova praz E se o rei falou, então vai Vai as paz e não volta jamais Vem me vim te passar o meu museu Vai acontecer aqui na nova praz A tua iguais sobe na mesa e fica na Vai estoura com a pequena e limão dozão Vai, 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 sai da mesa e fica na Vai misturando a tequila e limão dozão Ei, Cacá, sou o irmão da crente O irmão da crente, vai É, sim, é bom Eu gosto Quando ela beça, a cerveja na igreja começa Atresta, se encontra lá Mas quando ela mistura a champanhe Pode carregar e começa A desfazar E a virada tequila A baixa a patela começa A desfazar E todo mundo tá perto E ela vai descontrolada e vem Louca pra beijar E vai, 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 vai Sobe a mesa e fica na grá Vai estar na nova tequila e limão dozão Vai, 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 vai Sobe a mesa e fica na grá Vai estoura com a tequila e limão dozão Vai, 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 vai Sobe a mesa e fica na grá Pode estoura com a tequila e limão dozão Vai, 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 vai Sobe a mesa e fica na grá Pode estoura com a tequila e limão dozão É hoje que é a taça do Romário Eu acho que ela vai se derrubar Na esquerda, bem a flor, bem já Vai 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 sobe a mesa emดreira Vai misturando uma tequila e limoncell Vai 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 sobe a mesa em frost Vai misturando uma tequila e limoncell Vai 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 sobe a mesa em vigor Vai misturando uma tequila e limoncell Vai 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 sobe a mesa em outgoing E vai, 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 sobe na mesa e fica na grau Vai misturando uma tequila e limão do sal Vai, 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 sobe na mesa e fica na grau Vai misturando uma tequila e limão do sal Bora pra mim, Rocha! Bora pra mim, meu pai! Ei, Rocha! Sucesso, óbvio! Levantou o Alberto Rocha, abraço! Levantou o Toza, abraço! Levantou o Rocha, abraço! Mola para dessa tão segura que eu esqueço até o calor Agora é sinal de uma chuva mais tarde É... Vai não chove não, você não quer não chove não A chuva é todinha por milagre, sabia? Sabia! Legal, viu gente, abraçando aí, toda galera tá com a gente Toda a família Rocha, Alberto Rocha, meu patrão Toza Tá com a presença com a gente, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela força Francisco Produções, abraço! Pela família Marques, meu patrão Bernardo Nosso motorista de hoje, viu? Obrigado, veio o carinho, tá até aí Nossa, meu pedaço não, viu? Tá aqui com a casa, que perigo! Legal! Vamos clicar aí aqui, Leozinho do vocal, diretamente a Ana Cruz Eu peço a presença de toda a família Rocha aqui na frente Pra quem não conhece Pra quem não conhece A trajetória dos Rochas Nascido no Império Nascido no Império E velho aqui, ó Criou todos Com muito sacrifício Graças a ele Nos tornamos os homens que somos Podemos dizer que temos honra Em ser quem somos Eu não poderia deixar de passar esse dia sem agradecer Não só a toda a minha família Inclusive tem pessoas aqui que eu posso ser franco Em falar que eu nunca tinha visto que é da parte do meu pai Até porque Há muito tempo eu tô morando fora Então Fui buscar a minha vida lá fora Assim como todos os meus irmãos E graças a Deus Eu consegui ganhar a minha vida lá fora Assim como O Tosa, que tá aqui O Bernardo, que ainda não tá presente A minha irmã Luciene tá aqui E Não tem coisa mais agradificante com o ser humano Do que poder reunir toda a sua família Isso é único Poder reunir As pessoas estão aqui hoje Todos Da família do meu pai Lamento muito por Por não ter a presença de três pessoas preciosas Na minha família aqui hoje Aliás quatro Não que os outros que já se foram não sejam preciosos Mas meus três irmãos que faleceram E meu avô que foi quem me criou São pessoas que eu sinto muita falta Desculpa Eu não consigo Sabe por quê? Porque são pessoas que deixaram um grande vazio com a gente Entendeu? Esses dias Eu tava vendo Só vou contar uma história No Facebook Uma foto que postada da minha irmã Santinha Eu sozinho na minha casa Eu não me segurei Eu sei a chorar Quero só mais uma pessoa amada entre a gente Eu quero agradecer Não só minha família Mas todos meus amigos Que estão aqui E quero também Sabe? Agradecer essa família Rocha Que se locomoveu De bom gosto Até aqui pra vir nos prestigiar Gente isso Isso é que é família Sabe? É família que quando você precisa Eles estão presentes de você Entendeu? E eu sempre quis fazer isso Eu não tô fazendo essa festa Não é pra mostrar pra ninguém Que a gente tem dinheiro não É simplesmente pra reunir as pessoas que a gente ama Que a gente gosta E cada pessoa que eu convidei aqui São pessoas que são Faz parte da nossa vida Entendeu? Então É isso que eu tenho pra falar Por enquanto De família Se eu fosse falar da minha família Eu ia ficar o dia inteiro, né? Eu tenho aqui meus irmãos Sobrinhos Tio, avó Meu pai tá aqui A dona moça Que eu amo de paixão a minha família Por mais que não pareça Às vezes sou um cara durão Ela me acha chata Minhas sobrinhas Mas eu amo vocês Tá? De coração Todos Tá bom? E quero também falar pro pessoal Que eu fui lá fora Consegui uma vida melhor Graças a Deus E tô voltando pra Santa Quitéria Tô trazendo empreendimentos De espacidade Pra melhorar a vida Não só da minha família De mais de mais gente De muita gente E tamo aí pra construir Sabe? Uma nova história Tipo assim É emprego Não arrumam ter empresas E é isso que eu tenho pra falar Pode ser que eu tô esquecendo de alguma coisa Porque eu não escrevo nada do que eu vou falar É tudo improviso na hora E acordo com o meu coração Entendeu? E quero agradecer também a presença Principalmente aqui do pessoal Que ficaram 40 dias Submisso Nessa obra Onde é que tá a galera da obra? Uma salva de palmas pra galera da obra aí Entendeu? E muitas vezes Assim, muitas vezes não Sempre eu faço festa em São Paulo Meu aniversário e festa de final de ano Eu não sei quem daqui Acho que a Kécia já acompanhou Alguma delas E a Catrine Sempre que eu dou um pequeno discurso Eu choro Porque é muito difícil você tá lá E fazer tudo aquilo pra um monte de gente O pai, a mãe Mas algumas pessoas queridas Não estão junto Entendeu? E... Hoje eu tinha essa oportunidade Cadê o Chico Rocha? Da onde? O Rocha tá bem tocado É minha? A Bíblia 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 Então gente, pessoal do Bom Gosto Vamos com Deus Tá? Com certeza nós vamos ter só essa festa Vamos ter muitas e muitas Alberto Rocha É essa pessoa que vocês conhecem E quero agradecer a todos meus amigos Que tão aí ó Não vou falar nome Porque se eu ficar falando nome Eu vou falar a tarde inteira Saibam que todos vão no meu coração Pai de Clamil Que só um alô viu? pra todos vocês, um abraço e depois sei que eu esqueci de alguma coisa um beijo no coração de todos vocês tá bom? uma boa tarde valeu Alberto vamos fazer a sequência aqui vocês estão passando, eu não sei o que é isso é a toda família Rocha obrigado pelo convite meu patrão Alberto Rocha obrigado pelo convite, tá certo? trouxe a máscara presente eu prefiro que seja o Alberto Rocha eu vou fazer o meu Deus me ajude, vai pra viver sou que tá bem a terra é mais pra você a rocha, a rocha, a rocha vai, 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 vai vai, vai, vai você já tá bom demais vai, vai, você já tá bom demais vai, vai, vai deixa eu levar, vai vai, vai, vai fazer o meu Deus vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai minha vai quer que o meu não E quando o campo já faz tempo Isso não vai pescar, não vai Maravilhoso, seu sorriso, marido Quando será que ela tá querendo? Vamos chamar pra dançar Vem cá, mulher Vem cá, vem dançar Vem com ele vagadinho Vem cá, que você vai gostar Alba e fica assim, diz assim Que delícia tá gostoso demais Isso não vai pescar, não vai Maravilhoso, meu amor Ai, 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 ai Assim você mandou Ai, 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 ai Coisa gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você mandou Ai, 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 ai Coisa gostosa eu quero Mas... Vem isso aqui Eu posso A coração E essa briga da vela Acho que tá dando uma Ela tá aqui Ela é maravilhosa Eu sei o seu Eu vou lá pra dançar Você vai dançar Vai, vem cá, mulher Vem, você vai ganhar Vem, você vai ganhar Vem, você vai ganhar Vem, você vai ganhar E essa briga da vela E eles se amarram Gostoso demais Você vai ganhar Vai fazer mais uma vez Vai, 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 vai Assim você vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Tiago Vai, Tiago Vai, Tiago Vai, vai, vai Tchá, 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 tchá Vem, meu velho Vem quem me dá de rã, qualquer duzentos e um pinta Mulher tá louca, calzinho na voz da revenda Vem quem me dá de rã, qualquer duzentos e um pinta Mulher tá louca, risa que na cachaça revenda Vou pegar pra alegria, oito menos mulher Só pega pra moeira, vem olhar bom pra mim Um dia eu decidi, eu vou sair daqui Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro de um cachorro O trem era alto, veio que nem o sobra Não gostou, a dor não dá, o meu bolso tá cheio A mulherada traz o local e cada vez mais Viver em lino de rã, qualquer duzentos e um pinta Mulher tá louca, calzinho na voz da revenda Casalizinho outra vez, óbvio que nem te contou Papai traçou, mãe ainda deu cincuenta gol Maravilha todo dia, só papai Casalizinho outra vez, óbvio que nem te contou Papai traçou, mãe ainda deu cincuenta gol Maravilha todo dia, só papai Amém. Vamos dançar, vamos dançar Vai, vai Pessoal que achou um celular pronto na válvia, viu? Entrega aqui o palco, estará bem atingido, viu? Vai, vai, vai Vamos dançar É a fita que você canta a sombra da madrugada São por um brilho conhecido, sou da mãe de namorada Temer uma menina e saia pra sombra da madrugada São por um brilho conhecido, sou da mãe de namorada Me contando, menina, eu vou te pegar Cuidado menina, vou te agarrar Cuidado menina, eu vou te pegar Cuidado menina, eu vou te pegar Passo o rosto, 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 passo o rosto Vai, vai Eu vou te pegar, você vai ter que vir E se não vier, eu vou até aí Eu vou te pegar, você vai ter que vir E se não vier, eu vou até aí Pega a dor e te rama, não Pega a dor, eu vou te pegar Passo o rosto, passo o rosto, passo o rosto, passo o rosto, passo o rosto Ai, meu Deus! A minha rocha! A minha rocha! Vem, Magê! O novo menino vai chegar O novo menino vai chegar Cuidado, meu dia, vai, vai Passa o roxo, passa o roxo, passa o roxo Passa o roxo, passa o roxo Passa o roxo, passa o roxo Passa o roxo, passa o roxo, passa o roxo Eu vou te pegar, você vai ter que vir E se não vier, eu vou até aí Eu vou te pegar, você vai ter que vir Se não vier, eu vou até aí É a dor de plantão 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 Passa o roxo, passa o roxo, passa o roxo Passa o roxo Bora do tibu Agora não vai Mulher Nada Nada Vamos dançar Se assim Se Não dá O que assim Pode ser o fim Você está E como eu penso Eu penso Não vou ficar aqui Só medo, só medo Vai ser ruim Porque eu me apaixonei Agora eu sei Com amor Vai sofrer Vai sofrer Estou Pra desistir assim Se Não dá Porque assim Pode ser o fim Você está O que eu penso O que eu penso Não vou ficar aqui Sofrendo, sofrendo Vai ser ruim Vai sofrer Eu posso errar Mas agora não dá Alô, Paulinha Não dá Não dá Não dá Se eu falar que acabou Sei que posso me arrepender Mas eu sei que o certo é assim Não foi sentido Mas quem tá muito chorando aqui é algo Agora eu sei o amor vai sofrer Me faz o bem Mas agora não dá pra acabar Mesmo assim eu imaginei Sem você Agora eu sei o amor E o amor vai sofrer E o amor vai sofrer E o amor vai sofrer E quantos segundos se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe que ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que sim Esse cara sou eu O cara que pega você pelo maço Meu pai quem for que interrompa os seus passos Está do seu lado porque der e vinheta Melhor esperar por toda a mulher Por você ficar o perigo Quando se apaixonar Com o cara que pensa em você Eu consigo e não sabendo se você Me causa não Se você demora Está todo o tempo querendo te ver Poder já sabe que ficar sem você E no meio da torre de chão Tá dizendo em direto Ao vivo Descaço eu A rocha da rocha Descaço eu O cara que pega Você vê no braço Olha a bicha A malda É uma puta Que está do seu lado Vem, vem, vem Melhor esperar Outro vai Ou você É um café Sempre ali Escaço eu O cara que ama você do seu jeito E depois Você se vê no seu jeito É cada dia Você vai ver Sem falar de amor O cara que ama você do seu jeito E se vê no seu jeito E se vê no seu jeito E se vê no seu jeito Eu sou o cara certo pra você E te faz feliz e que te adora Acho que é seu plano, quando você jora Esse cara sou eu Pode pegar no Brasil, olha Esse cara sou eu O cara que sempre diz era sorrindo E agora vai dar um mal em você mesmo Te beijando amor, te abraça feliz Apaixonado, se olha, te diz E sentiu sua volta e regalou Perdi a mão Esse cara sou eu Esse cara sou eu Chora Esse cara sou eu É a voz do nosso vivo Descansou eu Descansou eu Obrigado Obrigado E aí 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 E aí